Já chegaram os documentos da Operação Lava Jato, que serão imediatamente disponibilizados a todos os parlamentares, a todos os deputados. Então, isto ajuda, contribui e permite que nós tenhamos a condição de obter estas informações mais rapidamente. Elas já vão, inclusive, poder orientar as próximas oitivas que nós vamos realizar daqui para frente. Eu só vejo possibilidade da CPI produzir se ela for prorrogada, para que trabalhe depois das eleições. Até a eleição de outubro é impossível fazer essa CPI produzir. Conhecer dados já conhecidos, que foram fornecidos à imprensa nessa Operação Lava Jato, não vai acrescentar muita coisa. O que nós precisamos é de tempo para que o trabalho de investigação possa permitir receber outras informações sigilosas que ainda não são.